Já o Flamengo tem a oferta de um jogador ou por um jogador que ele ainda não comprou. Fala também sobre o Flamengo campeão da Libertadores sub-20 de forma inédita. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir pra deixar em like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações. Quero te contar agora sobre o sorteio da Libertadores da América, um dos principais temas da segunda-feira. Esse sorteio da Libertadores e da Sul-Americana acontece à noite em Luke, lá no Paraguai, sede da Comembol. Vou contar pra vocês como é que vai funcionar o sorteio da Libertadores. Os times estão divididos em quatro potes. Pote 1 com os cabeças de chave, Fluminense, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Penharol, São Paulo e LDU. Esses times serão sorteados em cada um dos grupos. A partir daí você vai pros outros potes. No pote 2, um único time brasileiro, o Atlético Mineiro. O outro brasileiro está no pote 4, o Botafogo. Pelo fato de ter vindo da pré-Libertadores, o Botafogo pode cair num grupo de times brasileiros. Algo que é impossível pros outros times. Então, por exemplo, você pode ter um Fluminense e Botafogo no mesmo grupo. Você pode ter, por exemplo, um Atlético Mineiro e Botafogo no mesmo grupo. Mas só o Botafogo pode cair num grupo de brasileiros. E aí eu vou criar um cenário com o pior grupo possível, só pra gente brincar com as hipóteses. E depois eu vou criar um cenário com um grupo mais fácil de todos. Vou criar um cenário difícil com o grupo do Flamengo. A gente pode ter, por exemplo, um Flamengo como cabeça de chave do grupo 1. O Independente Del Valle como cabeça de chave, como integrante do pote 2. A gente pode ter um San Lorenzo no pote 3 e um Botafogo no pote 4. Esse talvez seja o pior dos cenários, com todos os times em condições de passar de fase. Mas dá pra imaginar também, vou usar o mesmo exemplo do Flamengo. O Flamengo num grupo bem simples. Com o Flamengo, Bolívar, apesar da altitude, é um time de qualidade discutível. No pote 3, daria pra pegar, por exemplo, um Alianza Lima. E no pote 4, o Achipato. Só pra vocês entenderem como o sorteio é importante e vai definir uma série de coisas. A gente vai contar tudo pra vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo campeão inédito da Libertadores da América Sub-20. Nesse domingo, o Flamengo de virada venceu o Boca Juniors por 2x1. Primeiro tempo do Flamengo não foi dos melhores e o time argentino abriu o placar. Até que o Lohan decidiu colocar a bola debaixo do braço e resolveu o problema pro Flamengo. O camisa 10 do Flamengo primeiro deu uma assistência pro Nigeliano Xola. E depois marcou o gol da vitória de virada. 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. O título inédito e de forma invicta do rubro-nego. Que garante vaga na Libertadores de 2025. E também assegura participação na final do torneio intercontinental. Confronto decisivo contra o campeão da Champions League do Sub-20. Importante destacar algumas seguras individuais. O técnico Mário Jorge, campeão brasileiro Sub-17 pelo Flamengo. Brasileiro Sub-20 pelo Flamengo e agora dá a Libertadores. Lohan, que é tratado como uma baita promessa dentro do Flamengo. Mais uma vez foi o grande craque. Chamar atenção também pro Luciano lateral direito. Pro Rayan volante e pro Nigeliano Xola. Ótimo driblador, vai dar bastante trabalho. Bora te falar agora sobre o Flamengo que pode vender ou perder um atleta que nem é seu. Não daria pra vender porque o atleta não é dele. Eu me refiro a um nigeriano Xola. Esse menino tem 19 anos de idade. Chegou no ano passado para um contrato de empréstimo. Ele pertence a um time na Nigéria chamado Remo Stars. Pra que o Flamengo compre esse jogador ele vai precisar desembolsar 450 mil dólares por 70% dos direitos econômicos. Contrato de empréstimo terminando na metade do ano. É importante contar que o Xola teve um papel determinante pro título conquistado nesse domingo. Título da Libertadores da América Sub-20. O Flamengo nunca havia vencido essa competição. Na final contra o Boca Juniors foi dele o primeiro gol. Tacante de lado de muita velocidade, bom drible. Teve uma série de contusões importantes. Mas agora recuperado. Demonstrou boa capacidade e qualidade. O fato é que o CSKA procurou o Diogo Silva, que é o representante do Xola. O Diogo é dono da Web Soccer. E o CSKA nesse contato com o Diogo prometeu nos próximos dias apresentar uma proposta ao Remo Stars de 500 mil dólares por 70% dos direitos econômicos. Posso cravar que é 500 mil dólares ao contrário dos 700 mil que tem muita gente publicando porque eu ouvi do próprio Diogo Silva na manhã dessa segunda-feira esse valor. O Flamengo ainda não se posicionou sobre a compra do atleta ou não. Mas diante desse cenário, com o interesse do CSKA, acho que aumenta a chance de o Xola ficar. Tacante promissor, com boa qualidade. O prazo pra que o Flamengo exerça a compra do Xola termina no mês de abril. Desde que foi contratado foram quatro jogos, um gol e mais uma assistência. Antes de mudar de assunto, só mais uma sobre o Flamengo. Gabigol será julgado às duas da tarde dessa segunda-feira pelo Tribunal de Justiça anti-dopagem. Com o risco de pegar uma punição máxima de quatro anos. É óbvio que ele não vai tomar essa punição. E só pra lembrar, no ano passado o Flamengo foi submetido a um teste de dopagem de última hora, um teste de surpresa. O Gabigol se recusou a fazer esse teste antes do treino. Ele foi fazer só depois do treino. O pessoal que foi fazer esse teste relatou esse comportamento nada profissional ao Gabigol, que será julgado. Por que que eu descarto a possibilidade de ele pegar quatro anos de suspensão? Nem jogadores que testaram positivo pegaram quatro anos. O teste do Gabigol deu negativo. De qualquer forma, ele foi denunciado por conta desse comportamento nada profissional. Você tem que fazer o teste na hora em que as pessoas que cuidam disso determinam. Uma laranja em homenagem ao Nova Iguaçu, que chega à final do Campeonato Carioca para pegar o Flamengo após passar pelo Vasco da Gama em dois jogos muito bons. No primeiro jogo amassou o Vasco. Poderia ter feito mais de um gol. Poderia ter feito três, quatro gols, mas ficou no 1x1. E no segundo jogo venceu por 1x0 diante de um Vasco fraquíssimo. E já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também de Flamengo, que está na final do Campeonato Carioca. Após um 0x0 no segundo duelo com o Fluminense. Muita gente criticando a postura do Tite. A postura, na verdade, do time sob o comando do Tite. Porque muita gente queria que o Flamengo fosse mais ao ataque. Não ficasse menos no setor defensivo. Que se arriscasse mais, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Pulgar, que saiu lesionado. Sobre Varela, que jogou no sacrifício. Eu vou explicar por que ele jogou no sacrifício. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, sobre o Vasco. Eu fiz até um tweet que está... Nossa, está rendendo. Um tweet que é a nova... X é a nova rede social. Arroba Vene Casagâncias. Podem me seguir lá. Eu publiquei o seguinte. O Vasco se preocupou tanto com o local do jogo. Que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em dois confrontos, o Cruz Maltino empatou um. Sendo amassado e perdeu outro jogando mal. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Com todo respeito, eu acho isso mesmo. Está boa. Cara, o Vasco, assim, rivalidades à parte. O Vasco não pode achar normal jogar duas vezes seguidas contra o Nova Iguaçu. E não vencer duas partidas. Ah, o Nova Iguaçu é muito arrumadinho. Está boa, gente. Pouco importa. E digo novamente, rivalidades à parte, é o Vasco da gama. A gente brinca aqui que é o rival do Flamengo, mas o Vasco é time grande, gente. Isso é inegável. Embora já tenha caído aí para a segunda divisão algumas vezes, mas o Vasco tem uma história linda, maravilhosa no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. E eles acham normal isso. E os vascaínos estão me criticando por eu ter falado isso. Gente, é a verdade. Vocês tiveram uma semana para treinar o time, para pegar o Nova Iguaçu, que jogou na quarta-feira contra o Internacional no Maranhão Garrincha, em Brasília. Vocês ficaram uma semana se preparando para fazer essa exibição patética. E o torcedor Vascaíno está revoltado com o Vene Casagrande, porque o Vene Casagrande falou isso. Faça-me o favor. Vocês têm que criticar a comissão técnica. Tem que criticar o Ramon Dias, que bateu na mesa lá de novo e falou o Vasco vai passar, compareça, o Vasco vai passar. Não passou jogando mal. O Vasco em nenhum momento mereceu passar pelo Nova Iguaçu. Nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. Ficou a semana inteira de picuinha com concessionária do Flamengo, leia-se Flamengo e Fluminense, concessionária do Maracanã, leia-se Flamengo e Fluminense. E esqueceu do principal, que é o jogo. Gente, o jogo é jogado. O Nova Iguaçu é um time super arrumadinho. E os vascaínos ficaram de soberba achando que fosse passar. Eu vou ser bem sincero. Eu achei também que fosse passar. Eu achei que a camisa fosse pesar, que o estádio, mais de 60 mil pessoas, poderia fazer diferença, mas não fez diferença. O Vasco é um time, hoje, que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Vascaíno, você que me segue aqui, que me acompanha aqui, não adianta você me xingar, não adianta ficar revoltado com o Vene Casagrande, não adianta me chamar de mulambo, igual muitos fizeram aí nas redes sociais. Eu torço para o Flamengo, sim, mas eu sou um cara extremamente ético e correto. E repito, o Vasco da gama tem que se preocupar com dentro de campo. O time é fraco. Contratações fracas. Dito isso, vamos falar de Flamengo. Flamengo que vai pegar o 9 Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Daqui a 15 dias será o primeiro duelo, né? Será no final de semana, quer ver? Vamos lá. No final de semana do dia 30, dia 31, porque agora tem a parada da data FIFA. E por falar em data FIFA, galera, já já tem Flamengo também campeão. Libertadores sub-20, título inédito. Por falar em data FIFA, os jogadores do Flamengo que foram convocados para as suas respectivas seleções começaram a viajar para se apresentar. Varela, Vinha, Arrascaeta e Dela Cruz vão viajar. Viajam hoje à noite. Os jogadores brasileiros, vamos lá, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, viajaram hoje à tarde. O Pulgar, ele tem uma situação indefinida, porque ele deixou o campo com muitas dores pelo segundo jogo, seguido dores musculares. Ele foi chamado pelo treinador Ricardo Gareca, que está comandando a seleção chilena, obviamente, mas a presença dele na viagem para a Europa ainda é incerta. São jogadores extremamente importantes. E é assim, muita gente fala assim, beleza, agora o Flamengo vai ter muito tempo para se preparar. O Flamengo vai ter muito tempo para se preparar para os duelos, para a temporada, data FIFA é importante, mas não vai ter os seus principais jogadores do time titular, gente. O técnico Tite vai trabalhar sem os seus principais jogadores. A data FIFA não é boa, não. Não é boa assim como muita gente prega, não. Mas não tem jeito. Quando você tem os melhores, os melhores serão sempre chamados. Não adianta reclamar. Outra coisa, galera, hoje o Flamengo gritou é campeão. A garotada sub-20 foi campeã da Libertadores sub-20, batendo Boca Júnior na final, de virada por 2x1. Gols do nigeriano Tchola e do Lohan, que jogou muita bola. E por falar em Lohan, ele também deu passe, deu assistência para o gol do Tchola nigeriano, que é bom jogador, hein? Tem que ficar de olho nesse jogador. Título inédito para a história do Flamengo. Parabéns para a diretoria do Flamengo pelo bom trabalho que vem sendo feito na categoria de base. Eu acho que o Mário Jorge, treinador do sub-20, tem muito ponto ainda a melhorar como treinador e faz parte do processo. Eu acho que ele tem muita coisa ainda a melhorar. Trabalhar mais a bola, ter variação tática, é algo que falta ao Mário Jorge. Mas, mesmo assim, tem feito um bom trabalho na categoria de base no Flamengo. Flamengo não só revelando grandes jogadores, mas também sendo campeão, o que é importante, ganhando evidência no cenário internacional. Flamengo foi campeão da Libertadores sub-20, vai disputar o Mundial, que será no Brasil, em agosto, provavelmente, e grande chance da final ser no Maracanã. Imagina, final do Mundial sub-20 no Maracanã. É óbvio que a torcida do Flamengo vai comparecer. E quando eu falo do trabalho de base, vou dar um exemplo para vocês. Jogadores crias no Flamengo que estão fazendo sucesso na Europa. Vinícius Júnior no Real Madrid, Lucas Paquetá no West Ham, sendo que o Manchester City está doido para contratar o Lucas Paquetá. João Gomes no Wolfenhampton, o Tottenham de olho em João Gomes. Muniz está voando com a camisa do Fulham, destaque na Premier League. Natan, titular absoluto no Napoli. Otávio, aquele zagueiro, que, entre aspas, estava largado no Flamengo, titular absoluto no Porto de Portugal. Jogou muito bem aí contra o Arsenal, se não me engano, pela Champions League. Então, é um baita trabalho que a diretoria do Flamengo vem fazendo em relação à categoria de base. Galera, sobre o Tite, vi muita gente criticando o Tite pela postura do Flamengo. Eu, ontem, após a live, eu, entre aspas, até defendi o Tite. Mas eu preciso ser justo comigo mesmo e também com vocês que me seguem aqui. Fazendo uma análise bem fria, bem franca, parando para pensar, concordo com vocês. Acho que a postura do Flamengo poderia ter sido diferente, sim. Poderia ter mais audácia, ter usado menos o regulamento. Mas esse é o Tite. O Tite é assim. Só que eu acho que o Tite, ele também precisa entender que o Flamengo é assim. A torcida do Flamengo é assim. A torcida do Flamengo vai sempre exigir um futebol ofensivo. E o Tite, não é que ele seja retranqueiro, mas ele dá prioridade ao setor defensivo. Isso aí não é segredo para ninguém. O Tite, a história do Tite fala isso. É só a gente analisar. Mas acho que com o tempo o treinador vai entender isso e numa outra oportunidade, creio eu que ele possa ter uma postura diferente. Não concordo com o Fernando Diniz, que disse que o Fluminense poderia ter conquistado a vitória ontem. Discordo totalmente dele. Até porque se o VAR não atrapalhasse, o Flamengo teria saído de campo vencendo por 1x0, porque o gol do Pedro, na minha opinião, foi mal anulado. Não foi falta do Luiz Araújo. Também discordo de jogadores do Fluminense que falaram que o Fluminense jogou melhor que o Flamengo. Enfim, acho que o Flamengo ontem fez uma partida, não vou dizer abaixo, mas em relação ao primeiro jogo foi um desempenho menos bom, digamos assim. Mas não foi uma partida ruim. Mas o Fluminense em nenhum momento assustou o goleiro Rossi. Tanto é que só teve uma bola na trave, bola na trave, não conta como acerto no gol. Ou seja, não teve nenhuma bola do Fluminense no gol do Flamengo novamente. E o Rossi, inclusive, batendo recorde aí sem sofrer gol com a camisa do Flamengo. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas aí com o Veni Casagrande que falou muitas verdades aí. Os torcedores do Vasco ficaram irritados aí demais aí no Twitter, né? O antigo Twitter, agora é a Plataforma X. E os torcedores ficaram irritados demais aí com a verdade dita aí pelo Veni Casagrande. Os caras não gostaram, quiseram bater boca, ficaram aquele amorinho todo. Enfim, e a respeito também, né, rapaziada, do Nicola que trouxe informações pra gente aí de primeira mão. Então, rapaziada, o Flamengo foi campeão da Libertadores Sub-20 de virada, título histórico aí, inédito aí para o Rubro Negro que agora vai jogar o Campeonato Mundial no Brasil dentro do Maracanã e com certeza estarei lá. Valeu, rapaziada. Estou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui. Fui.